Beleza, você fez a conta para saber quantos quilos por hectare de adubo você vai jogar na sua lavoura. Tá, mas daí pinta aquela dúvida. Para algumas culturas é mais interessante você saber, ao invés de quilos por hectare, mas saber também quanto de adubo vai por planta, seja por cova ou seja em cobertura, como que você vai fazer. Então como que eu transformo quilos por hectare para gramas por planta? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar isso de uma forma bem fácil para você não esquecer nunca mais. Então fica comigo nesse vídeo. Se você é novo por aqui, saiba que tem vídeo toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se inscreva e clica no sininho para você receber por e-mail toda vez que sair um novo vídeo. E lembra de deixar o seu like nesse vídeo aqui porque isso me ajuda muito a crescer aqui dentro do YouTube. Então tá, vamos lá. Eu pensei em fazer esse vídeo por causa de uma conversa que eu tive com um colega pelo WhatsApp aqui e ele estava exatamente com essa dúvida. Ele tem uma recomendação em quilos por hectare e ele queria saber por planta. Então no caso dele aqui, vou usar como exemplo, porque eu acho que é a melhor forma de te passar isso, tá? Então ele veio aqui e falou para mim, olha, eu tenho o seguinte caso. Eu tenho café, eu não sei quantas plantas de café eu tenho por hectare. Então como que eu vou saber? Daí ele me falou o seguinte, eu tenho um espaçamento entre linhas de 3 metros e entre plantas de 1,5. Então nesse caso, tem duas formas de fazer essa conta. Uma das formas é fazer com aquele raciocínio semelhante àquele outro cálculo de semente por metro que eu te passei no outro vídeo. Se você não viu, clica aqui, vai lá conferir, porque no caso eu estava pensando em milho. Se for seguir o mesmo raciocínio, você vai fazer o seguinte. Você tem que descobrir quantos metros lineares tem no seu hectare. Então quanto que é um hectare? Um hectare é 10 mil metros quadrados. Você vai pegar e vai dividir pelo espaçamento, que no caso é 3 metros. Você divide 10 mil por 3 e você vai chegar que você tem em um hectare 3.333 metros lineares. E daí, nesse caso, tem 1,5 metros entre plantas. Então quantas plantas tem em um metro? Em um metro linear. Você vai pegar um metro e vai dividir por 1,5. E você vai chegar no número de 0,66 plantas por metro. Daí é fácil. Você multiplica 0,66 plantas por metro vezes 3.333 metros lineares. E chega que o seu stand de plantas é de 2.222 plantas por hectare. A outra forma de fazer, que o colega me sugeriu e eu achei bacana e talvez até mais simples de fazer, é a seguinte. Você tem metros entre plantas e entre linhas. Então você faz, por exemplo, 3 metros entre linhas vezes 1,5 entre plantas. Você tem 4,5 metros quadrados. Se em um hectare você tem 10.000 metros quadrados, você divide por 4,5 e você chega em 2.222 plantas por hectare. A conta também dá certo dessa forma. Então qualquer uma das duas formas dá certo. Mas beleza. Você tem lá, vamos supor, que os 300 quilos por hectare de adubo. Como que você sabe quanto que vai cair em gramas por planta? Então você vai pegar, você vai pegar 300 quilos e vai dividir por 2.222 plantas por hectare, como nesse caso aqui. E daí depois você transforma de quilos para gramas, você faz vezes mil. Porque quilograma, quilo mil, grama, grama, né? Então é mil vezes mais, é mil vezes mais, tá? Para fazer a transformação. E você chega em 135 gramas do adubo em questão por planta. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para você hoje. Uma continha bem simples aí para você aprender, mas que é muito útil. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e deixa nos comentários se você já teve que fazer essa conta. Se você faz de uma forma diferente ou se tem algo aí para complementar. Beleza? É isso aí e até o próximo vídeo.